Bom, olá pessoal, vocês já estão acostumados com o ChatGPT, todo mundo já conhece essa tecnologia. E a gente que utiliza o CorelDRAW tem alguns documentos aqui que a gente pode estar alterando também no ChatGPT com a ajuda dele. E um deles é a nossa paleta de cores aqui, o nosso XML de paleta de cores. Eu resolvi fazer uns testes no ChatGPT pedindo para ele fazer variações de cores de acordo com um código de paleta de cores que eu forneci para ele. Com essas cores aqui, laranja, porquia, verde, esmeralda e por aí vai essas cores todas que vocês estão vendo ele fazer. Eu pedi para ele fazer umas variações, ele fez uma light e uma dark, ou seja, uma mais escura e outra mais clara de cada cor. Ele não chegou a terminar o trabalho bem direitinho como eu queria, não tive tanta paciência também. Comecei a gravar no meio do caminho também, porque eu tive a ideia no meio do caminho de gravar, porque eu nem ia gravar isso aqui, era um teste particular meu. Então, eu resolvi passar para vocês que também dá para utilizar para fazer variações de cores nas suas paletas de cores do Core Android, talvez de outros programas também, não testei. Mas talvez sim, acredito que sim, se forem XML ou arquivos que dê para serem lidos, tiver como serem lidos, a gente pode fazer isso aqui. Ele me diz que vai fazer, eu peço para ele unir aqui todo mundo, pode unir aí para mim o documento, usando o código. E ele começa a fazer aqui, mas ele fez em Python, e agora tem o Stop Generator, eu pedi para parar aqui e falei que é para gerar no mesmo XML, a gente estava trabalhando lá em cima. E ele começou a gerar para mim aqui, e eu comecei a testar. Eu achei que não fosse dar certo, porque às vezes, sabe como é que é Corel, e muitas das plataformas que a gente usa, às vezes nem sempre dá certo você alterar um documento, simplesmente salvar. E realmente, de fato, eu tive que fazer uma alteração também no nome do documento aqui, depois para ele poder enxergar. Mesmo eu reiniciando o Corel, mesmo assim eu tive que trocar o nome da paleta. Aqui eu vou abrir a caixa de paletas, eu tenho aqui a minha paleta, está vendo? Essa paleta aqui, a Flat UI, e eu queria fazer variações dela, fazer outras variações dessas cores. E unir isso em um documento também, XML. Trouxe para cá o código XML, vou colocar um em cima do outro. O de cima eu vou deixar original, o de baixo eu vou usar depois, o que o ChatGPT me ajudar a mudar aqui. Bom, aqui ele me mostra as cores, e o que ele fez, ele até organiza o documento de uma maneira legal também, de uma forma mais legível, né? Colocando cor, depois colocando o CS, depois igual o RGB, e colocando toda a variável correta, né? De maneira correta. E eu não me dei por satisfeito, né? E comecei a também pegar umas partes aqui para poder descobrir o que estava errado. Bom, aí eu fiz esse pedaço que faltava, eu coloquei aqui, ó. Para fazer a união, e trouxe mais para baixo. E agora eu pego as variações que ele fez aqui para mim, e começo a Turquia aqui, a fazer a variação da turquesa, né? E colocar as variações neste XML aqui, e colocar o XML na posição que estava. Ele criou uma Light e uma Dark aqui, ó, para essa cor. A mesma coisa para essa outra cor aqui também, a Green Sea, né? Green Sea, Dark, Light, e apenas a Green Sea. Aqui a Esmeralda, né? Que é Emerald. Aqui a próxima também, Néphritz. Néphritz, eu não sei pronunciar isso em português. Peter River, e por aí vai. E eu vou colocando elas aqui na posição correta, copiando e colando, para ver se vai dar certo lá no nosso CorelDRAW, né, gente. De conta, a gente é curioso e quer saber se o chat GPT também pode ajudar a gente aqui, no CorelNaveia, né? Como já tem ajudado aí, algumas macros a gente tem conseguido verificar alguns erros e tal. Às vezes modificar algum código também utilizando ela. Aqui 1 e 2, eu vou copiar esse 1 e 2 aqui, e vou alterar apenas uma numeração, para ver se vai dar uma variável legal aqui. Vou calcular mais ou menos por alto, né? Vou copiar só o de cima. Depois eu vou passar para baixo, vou fazer uma cópia dele. Aqui é 32, 22, 25, ali é 60, então eu vou aumentar um e baixar o outro aqui. Aqui é 77, 1 eu vou botar com 65, esse aqui, em vez de 6, vou botar com 12, 12. Para fazer o Flow 2 ali, o 2, né, a cor 2. Beleza. Para baixo eu não vou nem terminar de fazer, não. Vou deixar o resto contar mesmo. Aqui é a paleta padrão. Agora eu vou pedir para ele fazer aqui as variações desse conjunto, seguindo as regras desse pedaço que eu dei para ele, né? E aí ele fez ali, mas ele praticamente repetiu, né? A turquia, a turquesa, né? O Green Sea, o verde, né? Esmeralda, Néflin, Peter, e assim ele vai. Mas não era isso que eu queria exatamente. Mas tudo bem, até ali ele já tinha me ajudado bastante, eu não quis forçar mais. Resolvi testar para ver se essa aqui ia rodar. E aí apaguei a cor aqui de cima anterior, né? As cores anteriores. Então essa aqui é a paleta básica mesmo, só que organizada, né? Então eu nem precisei disso, só peguei a parte que me interessava mesmo. Aqui eu vou tirar os espaços, que não me interessa. E aqui para cima, aqui eu vou trocar o nome também depois. Aqui, ó, vou conferir para ver se tem, se está todos os parâmetros certinho, ó. Se tem, ó, está tudo ok, está tudo ok aqui também, ó. Tudo ok também no RGB. Aqui também o final, aqui também o final. E aí essa parte aqui já não me interessa mais. E agora eu vou salvar esse documento aqui, né? Que eu estou trabalhando. Para a gente poder fechar aqui a paleta e também o CorelDRAW. E aqui a gente só vai fechar e abrir o Corel para ver o que acontece. Olha só. Então eu tive que ter alguns macetes aqui que eu fiz aqui, para poder funcionar também. Mas não foi nada assim muito complicado, não. E eu acredito que se fizer um XML que não está sendo usado, dá mais certo ainda, né? Aqui tem a quantidade de cores que tem, a paleta. Eu fiquei meio perdido, porque tem essa outra aqui também, que era uma cópia dela, né? É uma cópia que eu tenho lá dentro da pasta XML, da pasta de paletas, né? Do CorelDRAW. Que fica ali nos meus documentos, né? Olha. Teoricamente, não tinha funcionado, né? Essa aqui é uma outra. A social networker que está aqui do Cloud, que o Cloud fez. E aqui, eu vou mudar o nome aqui agora. Ali eu tenho a cópia, está vendo? Essa aqui, é que eu vou alterar aqui o nome dela. Vou dar uma verificada aqui. A parte Light está ali, está tudo ali. Só não apareceu na paleta na hora da gente abrir o Corel. Está tudo certinho. Estou vendo o que é Light e o que é Dark. O que é que mudou? O Light e o Dark mudou praticamente o final do Google+. E aqui, eu vou colocar como 02 mesmo. Mas depois, eu vou renomear direitinho para GPT e paleta. E ali também, eu renomeei para 02, né? E agora sim, eu vou abrir o Corel. E a gente vai lá ver se deu certo. Se não der certo, é porque aquela cópia 02 que eu tenho ali, aquela cópia, ela está atrapalhando o registro do Corel. Vamos ver aqui. Olha. Parece que deu aqui, né? A flat 02 agora com todas as cores. Com as cores Dark. Deixa eu colocar os nomes aqui. Deixa eu ver onde está isso. Mostrar aqui os nomes. E aqui, a gente tem agora a flat UI 02, que eu vou renomear ela. Essa daqui eu vou passar para... Vou deixar como estava. E vou ver se vai dar conflito lá. Não, porque eu também estou com o Corel aberto e não abri, não fechei, né? É a mesma ainda. Ótimo. Maravilha. Olha que beleza. Conseguimos fazer uma paleta, uma variável, né? Uma variação da paleta. Utilizando o chat GPT. Esse aqui eu vou passar para a TXT para não atrapalhar com esse aqui, ó. E esse aqui eu vou editar ele. Copiar o código dele para cá, para depois colocar na apresentação. E também depois eu fazer mais testes, né, pessoal? E trazer mais resultados. Mas dá para fazer, né? Pedir para ela fazer uma variação de cores. Mantendo os padrões daquele XML que você coloca lá dentro, né? O arquivo não pode ser muito grande. Às vezes ela não consegue ir até o final. Então, às vezes vale a pena você fazer metade, depois a outra metade, tá? Desse documento, né? Aqui eu agradeço. Obrigado. Deu certo o teste inicial, né? E ela fala de nada, né? Fico feliz em saber que consegui ajudar. Se precisar de mais alguma coisa, de alguma coisa a mais, aliás, é só perguntar. Eu estarei aqui para ajudar. Obrigado. Aí eu peço aqui, ó. Agora crie um texto para o nosso vídeo, claro, né? Sobre como o chat GPT, né? Para criar, né? Como usar o chat GPT para criar variações de cores para as suas paletas de cores do CorelDRAW. Ao final, me dê 10 tags. Com tralha e vírgula depois de cada tag. E ele vai fazer aqui o trabalho. Para mim, claro que depois eu vou incrementar mais o texto, analisar também, para ver se não tem nada fora do uso com o texto, né? E às vezes exageros e tal. E aqui ele já criou as tags aqui embaixo, ó. Que maravilha, né? Isso aqui, gente, é uma tecnologia excepcional para a gente que trabalha e precisa de tempo. Eu estou aqui... Não sei o que horas são, né? Hoje é cedo, eu estou cedo hoje aqui fazendo esse material. Agora, o que eu peço para ele fazer é sugerir três títulos. E ele sugere três títulos para mim. E eu vou guardar esse material aqui dentro para a gente mostrar para vocês como é fácil, pessoal, utilizar o chat GPT para você criar variações de cores para as suas paletas, ou até mesmo para criar paletas de cores. Você dá o modelo do XML para ele e diz que você precisa criar paletas nas variações e dá os nomes das cores também, se você quiser. Ele mantendo aquele padrão ali, ele vai saber qual é a numeração que tem que ser aplicada no XML e vai ficar bem legal. Aqui eu troquei um pouco o título, né? Claro, não estava legal aquele título ali. Criando variações de cores incríveis com chat GPT em paletas do CorelDRAW. Três aqui com cores. Depois eu vou corrigir de novo, porque eu vi agora. Transforme suas paletas de cores, né? Eu vou ter cores, mas eu vou corrigir, tá, pessoal? Ficou ótimo. Gostei bastante do resultado, porque eu não esperava que fosse funcionar. E claro que sempre quando eu acho uma coisa, olha que legal. Aqui as cores que ela tinha, né? E aqui as variações, as dark dela, as light e as dark da paleta de cor, o i, já até liberamos ela pra vocês. E também vamos liberar essa variação que a gente fez aqui na descrição do vídeo, tá, pessoal? É isso aí. Chat GPT, um espetáculo. Dá pra ajudar você bastante. Vou tirar aqui umas imagens no sprint pra colocar aqui também o material que a gente está trabalhando. No final eu vou dar mais uma dica aí. Calma aí, não vai embora não. Que agora eu também vou criar, além da paleta, né? Vou criar um documento com os nomes das minhas paletas de cores pra eu salvar um PDF, né? Por exemplo, se eu quiser. Com a minha paletinha, né, pessoal? Aqui eu vou botar em negrito. Depois eu vou corrigir aquele cores com 2R lá. E aqui também a gente vai colocar o nome dela de GPT. Flat UI GPT. Vai ser essa daí a paleta que vocês vão achar. Flat UI GPT. A paleta do Corel na veia, pessoal. Beleza? Aqui eu vou utilizar uma macro que vocês já devem conhecer. Vou abrir um documento novo aqui. E vou usar aqui a paleta 2 ali, ó. Que é o Create Color Swatch. Que é pra criar paletas de cores ali. Ele pega a paleta de cores e já cria um documento. Vou colocar o nome de GPT depois nela. E aqui irá os nomes e também as cores da sua paleta ali. Acho que vocês vão gostar disso. É bem interessante também. Quem não conhece, vale a pena conhecer. Aqui eu vou salvando os meus documentos, óbvio. GPT. A nossa paletinha. Vocês vão poder baixar essa paleta aí também. E treinar com as paletas que vocês têm. Ou as paletas que você faz. Aqui eu vou importar todos os documentos para um documento em branco. Que eu acabei fazendo separado, né? Uma coisa separada da outra. Vou unir aqui os documentos com essa ferramenta import. CDRs abertos também lá do Elvin, né? E o Felipe Ferreira também ajudou bastante nesse. Shelby, né? Shelby e Felipe Ferreira. Aqui deu uns errinhos ali na importação. Mas eu já resolvi, ó. E tudo ok. Nossa paleta UI 7GPT. Flat UI 7GPT. Agora eu tenho um documento único com todas as informações que eu preciso para fazer o nosso vídeo. Na próxima parte do vídeo, se for o caso. Um grande abraço a todos. Não esqueça do like, joinha. E até o próximo vídeo do Corel. Na veia, pessoal. E até o próximo vídeo, se inscreve no canal.